Rodada 24, o que rolou? Resultados, destaques, o que que tá pegando nessa Série B? Time se garantindo cada vez mais dentro do G4, o Z4 então galera, pegando fogo. Vamos que vamos falar de Série B, Rodada 24, fazer aquele balanço que você só vê aqui no nosso canal. Antes disso, já deixe aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você está no canal certo. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Uma forma de você ajudar o nosso material a ser recomendado é curtindo o nosso vídeo. Sem enrolação, Rodada 24 começou com o confronto paulista entre Santos e Ponte Preta. O Santos chegou nessa partida aqui sem saber o que era vencer a três rodadas. E com essa partida aqui que também não venceu, foi a quarta rodada sem saber o que é vencer. Inclusive rolou uma pressão aí sobre a queda novamente do Fábio Carelli. Vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos. Já a Ponte Preta que não vence desde o dia 4 de agosto na partida contra o Havaí. Inclusive vai fazer um mês, né? Um mês que a Macaca não vence. Então ficou 2x2 esse jogo. O contexto do jogo foi super interessante, tá pessoal? O time do Santos saiu à frente 2x0, né? De certa forma tranquilo dentro da Vila Belmiro. A Ponte Preta teve o Elvis expulso, né? Então tudo favorável pro time do Santos. Só que aí no segundo tempo, não sei o que o Nelson Batista falou com a galera ali no intervalo, não. Sei que o time da Ponte Preta voltou com tudo. E aí o Jé diminuiu. E nos minutos finais o Dodô foi lá e empatou. O Dodô que já tinha feito essa proeza contra o Goiás nos últimos minutos e fez novamente, né? Agora contra o Santos. 2x2, empate sabor de vitória para a Ponte Preta. O outro jogo foi esse aqui, ó. Que foi uma final no meio dos pontos corridos, né? O Novo Horizontino contra o Vila Nova. Esse jogo aconteceu lá no Jorjão. Foi um jogo bem estudado. As equipes até jogaram bem. Primeiro tempo então 0x0. Mas no segundo tempo, Luizão, o Zagueirão, foi lá e fez 1x0. E depois, a lei do ex. Três minutos, quatro minutos após entrar, o Neto Pessoa foi e marcou. Após um passo ali do Marlon, o Neto Pessoa foi e guardou. 2x0 no Novo Horizontino, colocando aí a lei do ex em ação. O ataque do Vila pecou bastante nessa partida. O Vila Nova perdeu a oportunidade, então, de ser o líder do campeonato. E caiu para o Novo Horizontino. Já já nós vamos ver aí a tabela da competição, tá? Fique comigo aí até o final. Que eu vou falar pra vocês quem, na minha opinião, de todos os times aí, foi o grande destaque. E qual foi o grande desastre, na minha opinião. Tivemos também Chapecoense e Botafogo. A Chapecoense mais um jogo sem vencer, né? A Chape tá numa situação bem difícil, bem... Muito lá embaixo e não consegue reagir de maneira alguma. Só pra vocês terem uma ideia, a Chape não vence desde o dia 6 de julho. Já vai pra dois meses aí, sem a Chape saber o que é vencer. Que foi a vitória contra o Goiás, fora de casa. Já o Botafogo, né? O Botafogo chegou aí ao empate. Três partidas sem saber o que é ser derrotado. O time briga também pela parte de baixo da tabela. O jogo em si, né? Rolou gol contra, né? Primeiro, o Cavaleira saiu à frente, pós-passo de Foguinho. Mas aí, no segundo tempo, o... No segundo tempo, o João Paulo fez o gol contra aqui, ó. Para o time do Botafogo. 1x1, então ficou o placar. Tivemos também CRB contra o Havaí. Ó, o time do CRB vive um caos. Primeiro assim, fez um ano que eles não vencem fora de casa. Tem um embrólio lá com o treinador Daniel Paulista, que o clima não tá legal. E contra o Havaí, simplesmente o time perdeu mais uma dentro de casa. Já são aí dentro de casa três partidas seguidas, sem saber o que é nem empatar. Sem vencer em casa, então, contando com a partida da Copa do Brasil, já são cinco jogos. Na série B, quatro jogos sem saber o que é vencer em casa, sendo estes três derrotas seguidas. Para o Novo Horizontino, para o Ceará e para o Havaí. Essa agora, a última derrota. Já o time do Havaí, né? Tá muito bem na competição, né? Preciso nem olhar aqui. Tem cinco partidas aí nesse segundo turno. O time venceu quatro partidas. Aí, nesse jogo aqui, o Havaí entrou muito bem no jogo. O Giovani já tratou logo no primeiro tempo de fazer o doblete. Foram dois gols do Giovani. Um com o passo do Mário Sérgio e o outro com o passo do Wagner Lowe. Aí, no segundo tempo, parece que o CRB deu aquela ativada. O CRB veio para cima, teve pênalti, o Anselmo Ramon bateu, errou o pênalti. Mas aí, logo em seguida, rolou outro pênalti. Aí, dessa vez, o GG foi lá e fez. E nisso, o CRB em cima, em cima, em cima, em cima e não conseguiu empatar o jogo. Quando a fase é boa, no caso do Havaí, muitas coisas também ditam a favor. E justamente isso. O CRB não estava calibrado. Amazonas e Ceará, um a um. O Amazonas sai à frente no placar com o Eric Varão. Após uma bela jogada do Matheus Serafim, o Eric Varão cabeceia sozinho dentro da área ali, fazendo um a zero aos sete minutos do primeiro tempo. Dentro de casa, um a zero. Vamos gerenciar para tentar fazer o segundo. Só que não, né? O time do Amazonas foi prejudicado num lance aí que o Juizão expulsou o Miranda. Muito prejudicado, inclusive. Coloquei nas minhas redes sociais e coloquei aqui também no nosso YouTube, no pós-jogo do Amazonas. Aí, com um jogador a menos, no finalmente ali da partida, aos 42 minutos, Jorge Ricaldi foi lá e marcou o gol de empate. Amazonas, um. Ceará também, um pontinho para cada lado. Tivemos na Serrinha, Goiás e Paysandu. O Paysandu é outro time que vem tendo dificuldades em vencer. O time já não vence. Desde a partida contra a Ponte Preta, no dia 20 de julho. Tem um mês e meio, né? Já são três, seis, sete, oito partidas sem saber o que é vencer. O time do Paysandu, então, não vive um bom momento. E contra o Goiás, assustou. Chegou a sair atrás no placar. Depois, empatou a partida com o golaço do Wesley Garcia. Já o Goiás vive essa oscilação constante, né? O time não consegue se firmar dentro da competição. Vamos ver aí essa reta final do Goiás, o que eles conseguem fazer. Lembrando que todos os gols saíram no segundo tempo. Paulo Baia fez uma linda jogada, tocou para o Gava, o Gava fez. E aí, depois, o Wesley Garcia entrou aos 75. Depois de três minutos, ele foi lá e fez um golaço. Inclusive, a galera está cobrando. Wesley Garcia tem que ser titular. O que o Hélio dos Anjos falou? O Hélio dos Anjos falou que essa é a característica do jogador. Um jogador de jogadas isoladas. Mas, se futebol não fosse jogada isolada, saia gol toda hora, né? Então, futebol é isso, né? São jogadas isoladas que sai o lance ali que culmina em gol. Funciona assim. Então, o Wesley Garcia, quando veio do time lá da Venezuela, é... Deportivo Tátira, acho que é. Ele era titular, né? Então, por que ele não vai ser titular? Se tem condição, tá entrando bem. A coisa é se não estivesse rendendo. Outro jogo. Esporte contra o Ituano. Aqui, né? O Guto Ferreira já tinha sido mandado embora. Quem foi o comandante técnico aí da partida? Foi o César Lucena. O time do esporte. Que vinha aí de três derrotas. Então, com o César Lucena, volta a vencer. E volta a fazer três gols ali na partida. Da outra vez que o César pegou o time, ele conseguiu fazer três gols. E agora, novamente. Foi fácil? Nem tanto, tá, pessoal? Nem tanto. O time do Ituano saiu à frente com o José Aldo. Aí, o Chico empatou após uma bola viva ali na área. Ele chutou, ele deu rebote e o Chico fez. No segundo tempo, o Zé Roberto, que tinha acabado de entrar, né? Foi ali e marcou o gol da virada, de pênalti. E aí, depois, o Zé Roberto, de novo, de cabeça. Um belo gol. Três a um. E aí, o Álvaro chega a diminuir após um erro de passe do Felipe. Né? Que aí, o Álvaro chega a diminuir ali a partida. Três a dois. Operário e Brusque, zero a zero. Aquele placar magrinho, né? Rui, danado. Resultado que não é bom pra nenhum dos dois lados. Mirassol e América, né? O Mirassol, que a última vez que tinha jogado em casa, tinha perdido, tá? Inclusive, tinha sido a primeira derrota, né? Do Mirassol, em casa, no ano. Que foi a virada que tomou para o Botafogo. Aí, volta a jogar em casa contra o América Mineiro. Que, em tese, empolgado pela estreia do treinador Lisca, né? Só que não deu brecha. O Delator foi lá, marcou, garantindo a vitória. Já o América, já o América. Esse, sim, precisa prestar atenção, né? Senão, pode ter grandes problemas. O time já não vence aí a quatro partidas. São dois empates e duas derrotas. E é um time que não faz gols, né? Um time que tá com baixo aqui, ó, o número de gols nas últimas partidas, principalmente. Então, precisa ligar, sim, o alerta. Uma situação parecida com a América, Goiás e Ceará, da turma do pelotão de cima. Eles ainda não tiveram aquele momento que deu liga ali pra vencer jogos seguidos. O jogo de fechamento foi Guarani-Coritiba, né? O Guarani que vive, assim, um ótimo momento nessa Série B. Se mantiver assim, tem chance de brigar até o final pra ficar na B-zona. Então, se mantém assim, com o Alan A, o treinador ali, com certeza o Guarani sai aí dessa zona perigosa. João Vitor fez o gol aos 42. No segundo tempo, o Matheus Frizo chegou a empatar a partida. Mas aí o Gabriel Bispo, antecipando ali no primeiro pau, foi e fez o segundo gol, dando a vitória para o time do Guarani. Isso aí foram os jogos, então, dessa rodada. Vamos ver juntos aqui, né, a classificação. Estamos ali no G4, o Novo Horizontino, que venceu 43 pontos. Mirassol, que venceu também 42 pontos. O Santos, que empatou 40 pontos. O Vila Nova, que empatou 40 pontos. O Vila Nova, que perdeu 40 pontos, que é porque já tá rolando a rodada 25, tá? Enquanto eu estou gravando esse vídeo. Inclusive, vai ter pós-jogo desse jogo aí, tá, pessoal? Sempre tem uns pós-jogos. Então, por isso, não deixe aí de acompanhar o nosso canal. O Havaí, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 37 pontos. Tá, então, o Vila vencer esse jogo da rodada 25 é importante, senão pode sair do G4. Na sexta colocação, o Ceará, 26 pontos. Na sétima colocação, Sport, com duas rodadas a menos, 35 pontos. O América, 35 pontos, é o oitavo colocado. O Goiás, nono colocado, com 33 pontos e uma rodada a menos. Operário, décimo colocado, com 33 pontos e também com rodada a menos. Temos o Coritiba, né? Que é o décimo primeiro colocado, 33 pontos. Temos o Amazonas, décimo segundo colocado, 32 pontos e com uma rodada a menos. Temos a Ponte Preta, 29 pontos, que empatou. O time já não vence já, né? Um tempo bom aí já, ó. As últimas cinco partidas não teve vitória aí da Macaca. Décimo quarto colocado, Botafogo, 27 pontos. O Pai de Sandu, que empatou mais uma, 27 pontos. O CRB, 26 pontos. Tá ali colado na zona do rebaixamento. Importantíssimo, né? O time vencer. Mas vale lembrar que tem uma rodada a menos também o CRB. Lá na lanterna, não. No Z4, Brusque, 23 pontos. Ituano, 22 pontos. Então, Brusque e Ituano vive também um momento interessante nessa Série B, tá? É bom a gente ficar em alerta quanto a isso, ó. Então, o recorte desses times é interessante, né? Ó, Ituano aí das últimas cinco partidas tem três vitórias. É, o Brusque nem tanto, né? O recorte, mas... Pra um time que tá brigando ali na zona, conquistar aí uma vitória ou um empate foi bom. É, Chapecoense, 22 pontos. Chapecoense vive num mau momento. Não consegue vencer de jeito nenhum. Já tá aí com dois meses sem vencer. E o Lanterna Guarani, esse sim, vive o melhor momento dos times aqui da parte de baixo da tabela. Dos 10 pra baixo aí, ó. Acho que só o Coritiba, né? Que vive um momento parecido com o Guarani, né? Da galera da segunda parte da tabela. 21 pontinhos. Então, aqui, ó. Já começam a fazer pontuações aí de saída, né? Do Z4. Ou seja, pontuações de competir, né? Situação que não é aquele time que a gente vai falar assim, ah, esse aí já caiu. Esse aí, inclusive, até esses tempos a gente falava muito isso do Guarani. Estava com oito pontos, né? Pontuação muito baixa. Uma curiosidade pra vocês que eu gosto sempre de falar, né? O time que mais empatou na competição foi o Paissandu. 12 empates. Aí depois vem o Brusque com 11. E também o time do América Mineiro com 11 empates. Então, essa é a nossa série B. Rodada 24 finalizada. Rodada 25 já está começando aí. Tamo junto. Que bom ter você aqui comigo, né? Pra mim, o grande destaque, né? Dessa rodada, né? Foi o time do Guarani vencendo mais uma. E também o time do Havaí vencendo aí fora de casa o time do CRB. O desastre, o desastre da rodada aí, eu vou dar pra Zaga do Santos, né? Pelo segundo gol ali que eles levaram a entregada marota. O Felipe do Sport, eu só não vou dar o desastre pra ele porque o Sport venceu, né? Senão ele merecia também. Mas foi basicamente isso aí, né? Essa foi a rodada 24. Não deixem aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto e até a próxima.